Galera, eu vou lá monitorar o áudio, tá? Então, quando eu falar... Tchau! Ah, o barulho! Gente, foi a cadeira, né? Nunca ia fazer isso. Gente, mais risada. Gente, tá chovendo. É verdade. Não tá, é brincadeirinha. Tenta mais uma vez, vai. Você que gostou do vídeo, que é a que já aconteceu isso com você, você não vai. Descorta. Estamos fazendo o... Como é o nome, Senna? Gazebo. Gazebo, não é o mansebo. Estamos aqui numa sexta-feira de manhã, na produção de mais um vídeo. Aqui possuímos... Possuímos. Aqui possuídos, temos dois cenotécnicos. Bruno Senna e... Vinícius Lee. Eles estão cronometrando cada um para ver qual possuiu... Obstinadamente. Menos tempo. Assim fica mais interessante a produção. E uma cameraman absolutamente obstinada, brincando de foguete com a máquina. Ai, que burra. O pessoal fazendo um serviço pesado aqui. Mentira. Qual que é o material, Senna? Eucatex. Eucatex, gente. Aqui é a nossa locação. Esses são os trabalhadores escalados para o serviço de cenografia. Muito animados. Eu rodo a setinha para o lado rápido. Cadê seu uniforme? Tá aqui. Tá aqui. Eu tenho uma tatuagem. Prove que eu não estou usando. Mua! 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 Eu sei simbora, na-na, na-na, na, na Olita, na-na, na-na... Na-na, na-na, na... Na-na na, na-na. Na-na, na, na, na... Na-na, na, na. Estamos quase no final do processo de criação da cenografia. Já passou por vários apertos por conta dessa estrutura aqui maravilhosa que a gente criou. Sol! Olha o pescoço. O pescoço todo vermelhinho de sol. Queimado. Porque o nosso diretor tem alergia a sol. É isso aí, estamos quase acabando. Daqui a pouco vai estar tudo pronto. É só gravar. É isso aí. Estamos prontas. Galera da figuração super empolgada. Afiada no papel. Olá, eu sou a Tia Márcia. Você veio de onde, Tia Márcia? Eu vim de Piraparinha. Tia Márcia é uma fofa. Adoro a Tia Márcia. Essa aqui é a nossa protagonista. Que é a... Márcia. Eu sou Márcia. Ela tem o mesmo nome. Todos nós somos Márcias. Fui eu, gente. Eu tenho que falar mais baixo que isso? Continua falando, Bre. Dá pra ouvir. Isa, fala aí alguma coisa. Já já a nossa grande protagonista que acabou de... Arrotar. Irá nos abrilhantar com a sua majestosa interpretação. Enquanto isso, Amanda limpa os dentes, Jorge coça a orelha, Senna bebe água e Ellen fecha a garrafinha. Detalhes importantíssimos que vocês sabem aqui em primeira mão. Nossa Plata hoje vai atuar. Olha só como ela está. Chique! Todas as nossas atrizes aqui preparadas. Chegou outra atriz. Essa daqui é novata. Ela está passando por uma audição hoje. Vamos ver o que acontece. Olha só o nosso esquema de áudio, onde está o microfone. O cabo 10 por aqui. Vai ter o nosso notebook com o programa de gravação. Está lá e percebeu todo mundo, gente. Aí você se toca. Olha o ensaio. Queria fazer um pronunciamento. O garçom chegou. Dizer que, na verdade, eu não amo o Jorge. Eu amo a Ellen. Pega, pega. A câmera. A câmera. Vamos voltar ao ensaio, porque está certo. Então, vamos fazer um ensaio inteiro, como se estivesse gravando tudo. E depois a gente vai fazer os outros pontos. Beleza? Partiu. Partiu a gravação. Cadê a animação? Cadê? 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 É o mesmo que preparei. Espero que vocês gostem. Marmitec. Obrigado. Beijo. Põe no prato. Põe no prato. Primeira a ser servida. Gente, cada um fala o que quiser. Gente, não é para comer agora, viu? A pessoa já pega e já está comendo. Já vão lá gravando e comi tudo. Já troquei três vezes a lasanha dele. Já comeu nove pedacos de lasanha. Que feio. Gente, enquanto a gente vai arrumando, vai combinando o que vocês vão falar. Eu vou falar. Caralho, hein, Brenda. Ai, 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 ai. Se não está cheirando bem. Ai, tudo bem. Amara. O céu está junto. Para de reprovação para ela. Ela vai tentar tipo, não, gente, foi a cadeira, foi a cadeira, não sei o que. E vocês não acreditam nela. Aí começa a sair de um em um. Tipo, nossa, que foda a educação. Você não tem etiqueta. É agora. Surpresa. Surpresa. Parabéns para você. Festa. Então, sobre a festa. O barulho. Mas agora só aparece a Brenda. Não, mentira. Aparece a Naná e a Amanda também. Não se mexe, não se mexe. É, espera ela falar algumas vezes, aí começa a sair a hora que vocês quiserem. Mas não demora muito. Agora a gente vai demorar. Se demorou. É. Peraí, deixa eu ficar na estratégia. A lasanha foi 3 reais, não queria falar nada. Que lasanha é essa, gente? 3 conto, bagulho? Barato. Cada uma. Ah, tá. Nossa. Vocês estão almoçando aqui fora, em família, lasanha. Gelada. Gelada. Todo mundo sai pra cá, tá, gente? Né? Tio Takayashi, foi a cadeira. Foi a cadeira. Foi mal. Tio Takayashi? Que que é isso? Tio Takayashi? Tio Takayashi? Tio Takayashi? Gente, vocês tem que definir o nome antes. Tio Takayashi? Tio Takayashi. Brenda, não usa Tio Takayashi, não. Ai, meu brinco. Tio Takayashi? Tio Takayashi? Tio Takayashi? Pronto, ai, tô pronto. Será que eles terminam? Eu acreditei que tá pronto. Pera ai, para. Brenda, mais desesperado. A hora que o pessoal começar a sair... Foi a cadeira. Foi a cadeira, gente. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Você não pode avisar da pessoa. Eu sabia que ela falava foda-se. Você não pode avisar da pessoa. Eu não sabia. A Taina roubou a minha fala e eu também. Uma criança pode usar foda-se no vídeo? Eu queria gravar um sexo com foda-se que se dane. I don't care. I love you, I don't care. Não, fala foda-se. Foda-se é mais legal. Foda-se. Foda-se. Você tá comendo mesmo, Isa? Você tá com fome? Foi a cadeira. Volta aqui, Tia Drica. Não, Tia Cátia. Tia Cátia, foi a cadeira. Olha aqui. Foi a cadeira. Foi a cadeira. Foi a cadeira. Foi a cadeira. Gente, nossa aqui. A outra não sabe... A outra não sabe sair com classe. Essa cadeira aqui? Essa cadeira aqui? Ela quer tanto ir embora que ela tá destruindo o cenário já. Corta, vai de novo. Gente, que que isso foi? Espera. Foda-se. Foda-se. Conforme eles vão saindo, você vai aumentando seu desespero. Já tava todo mundo no caso e você ficou, olha a cadeira que eu sou a pular. Ele já não tem mais ninguém. Ai, que saco essa obra, hein? Quase certeza que esse vídeo vai ter que ser dublado, porque o barulho tá muito alto. Foi a cadeira. Mas foi a cadeira. Volta aqui, olha aqui. Não, o pessoal com essa educação mesmo. Tchau, Ellen. Muito obrigado pela sua companhia. Desculpa o transtorno que... Não, vocês tão brincando, né? Gente, só a cadeira. Eu me arrumei aqui. Faz a sua. Olha aqui. Entendeu o tempo? Você tá fazendo tudo do jeito que é só o final. Tipo, o começo é mais... Você tá mais saindo em outro clima. Você tá ardendo. O desespero é só o final. Você tá mais calma, entendeu? Todo mundo tá saindo e você vai ficando mais desesperada. Tipo, não, onde você vai, tio? Mas sempre tá aí, tipo... Gradativamente, sabe? Não sei o que é difícil. E não encosta, encosta no final. Mas o final tá ótimo. É só você ficar mais calma no começo. Pra ver a diferença. É. Quer saber? Foda-se. E-selfies. Não é selfies, é make-in-offies. E-makes. Eu sou make-in-offieiro. Make-in-offieiro. Sou fã e plaquete, sou fã. Sou fã e volta pra cá. Vocês me deixaram sozinha. Cortou? Bem melhor. A primeira foi, sempre vai. Não foram vocês. Qual é? Tia, volta pra cá. Vocês me deixaram sozinha. Ó, acho que valeu. A nossa Lady. Que beida. Lady usa chinelos. Lady usa chinelos. Lady usa chinelos. Eu vou fazer duas opções. Uma com dana e uma com fontes. Tá? O que eu perei. Vou pegar a mesa e a Brenda sozinha no fundo. O que é aquele laranja na grama? Tem que tirar, tá aparecendo. A gente tá voando os bichos agora. Tá voando tudo aqui, gente. E essas duas primeiras? Aí, agora. Cortou. Mais um desse. Quer saber? Dois. É, vocês tem que ensaiar aí pra ver como fica legal. Vai. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Feito. É bom que vocês possam varrer o pano com o ventilador. Quando falar o peito, a gente vai estar pra baixo, né? Não é pra vir daqui pra lá? Deixa o peito, ela vai soltar e vai pra lá. Isso, é isso aí, Vinho. Os dois lados tem que vir sincronizados. Um. Feito. É porque ele não tá aí. Foi a cadeira. Foi a cadeira. A galera tá discutindo aqui embaixo o que eles estão fazendo. Você acha que a Brenda é uma mocinha por baixo dela? Olha a produção. Naná, tô te vendo o seu pé. Ainda tô vendo. Ah, vou sair. Desiste. Meu Deus. Era eu o tempo todo. Foi. Posso bater aqui? Pode. Aonde você quiser, querida. Não é nosso vento, não. Eu sei. Vamos lá tão potentes. Eu vou falar a ação. A Brenda vai pra posição do peido. 3, 2, 1. Peido. Vocês vão. 3, 2, 1. Peido. Legal. Vamos mais um. Essa foi a hora. Cena 3. Tô no 5. Tomada 4. Chil. Chil mesa. Ação. 3, 2, 1. Peido. Corta. Vai mais um. 3, 2, 1. Peido. E que última tomada? Uh! Ação. 3, 2, 1. Peido. Corta. Tchau. Aêêêêêêêêêê. Tchau. That's our rap. That's our rap. A gente começou 3 horas? Não. Era 3 e meia. Era mais de 3 e meia. Demorou 2 horas e meia então. Foi mais ou menos o que a gente estimou. Cadê o copo da Isa? Ação. Oi galera. Se você gostou do vídeo que acabou de começar. Vini ta falando. Se você gostou do vídeo que já acabou, pfff. Você já acabou de assistir. E já aconteceu com você, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. E pra saber mais sobre a gente, sim, siga a gente nas nossas redes sociais. E se você quer saber mais sobre um pouco a gente... Oi, galera. Se você gostou do último... Que você morre. Oi, galera. Se você gostou do vídeo, você acabou de deixar o seu canal. Oi, galera. Se você gostou do último vídeo que a gente fez, e já aconteceu com você, se inscreva no nosso canal, siga as nossas redes sociais. E se você quer saber mais sobre a gente, siga a gente nas nossas redes sociais. Esse é o show, né?